Queridos amigos e irmãos, diante das soluções propostas por uma classe política feita de buros e de homens fortes que abusam do poder, que mandam e desmandam, experimentamos uma insegurança existencial e queremos saber de onde ela vem. O grande filósofo Kant, a respeito desta angústia existencial, escreveu uma célebre frase. Duas coisas enchem a mente de maravilha e veneração, sempre novas e crescentes. Quanto mais frequentemente e mais longamente a reflexão se ocupa delas, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O céu estrelado significa aquilo que está além da capacidade humana, da nossa capacidade de enfrentar. E a lei moral indica os dilemas dentro dos quais os seres humanos estão condenados a escolher. Porém, mais do que um século antes dessas palavras de Kant, outro grande filósofo, Pascal, tinha se aprofundado naquela angustiante e assustadora inadeguação. Quando considero a curta duração da minha vida, absorvida pela eternidade que a precede e por aquela que lhe segue, o pequeno espaço que ocupo e que vejo, mergulhado na imensidão infinita de espaços que ignoro e que me ignoram, assusto-me e surpreendo-me por ver-me aqui, em vez de lá, agora, ao em vez de então. Quem me colocou? Pela vontade de quem este lugar e este tempo me foram destinados? Para então chegar à conclusão, sendo incapaz de eliminar a morte, a miséria e a ignorância, os homens decidiram, para serem felizes, não pensar sobre estas coisas. Mas, não há como escapar, pois essas coisas permanecem teimosamente, e fazem parte, inevitavelmente, de nossa condição. Este é o lugar de onde viemos e do qual não podemos escapar. Essa sensação de insegurança. A experimentamos também quando nos sentimos humilhados, porque é inadequados à nossa tarefa. e o resultado é o colapso da estima e da confiança em nós mesmos. O primeiro reflexo dessa insegurança é o medo do outro. O outro interpela-me, inevitavelmente, sobre quem sou, que ideia tenho da vida, dos relacionamentos, sobre o que tem valor ou não. Agora, o outro, especialmente aqueles que classificamos como desconhecidos, estranhos, são particularmente fecundos em reforçar uma sensação de medo. Isso porque nós temos dificuldade de identificar o outro, de conhecer realmente suas intenções e o seu código de conduta. Falta-nos as habilidades necessárias para enfrentá-los adequadamente e responder às suas jogadas. outras. Os outros tendem a questionar o que nós somos, querem saber no que cremos, mas sobre isso nunca refletimos. Eles nos estimulam, na verdade, quase nos forçam a explicar como perseguimos nossos objetivos de vida, para dar as razões das convicções e comportamentos que nos parecem óbvios, evidentes e, por isso, auto-explicativos. ao fazer isso, portanto, nos atrapalha, perturba nossa paz espiritual, afeta nossa segurança tão necessária para uma ação decisiva. Nossa insegurança, nosso medo se manifesta na hora em que somos chamados a tomar uma decisão, a usar da nossa liberdade, enquanto homens somos chamados a escolher. Deus nos convida a tomar parte na obra da sua criação e nós, muitas das vezes, temos medo do convite de Deus, estamos com medo da nossa liberdade, de usar com responsabilidade da nossa liberdade. E por que isso? Porque a liberdade só pode vir casada com o peso e o risco da responsabilidade. Para o número crescente de pessoas incitadas, convencidas e instigadas por um número crescente de aspirantes e, frequentemente, bem-sucedidos caçadores de voto, como os nossos, como tanto dos nossos atuais políticos, parece um bom negócio trocar o direito de escolher ligado à responsabilidade. Pesado demais para ficar muito tempo sobre os ombros do indivíduo, por cortes na ordem das nossas liberdades pessoais. decisões. Quanto mais fracos os ombros de cada indivíduo, mais pesadas são as responsabilidades descarregadas sobre ele, com fenômenos como a privatização e a mercantilização das funções sociais patrocinadas pelo Estado e reforçadas pelo mercado. O resultado que podemos esperar é o crescimento de uma multidão de homens e mulheres fortes que vislumbram a oportunidade de ganhos eleitorais e não esperam outra coisa se não ceder a essa tentação. É um grande risco. Infelizmente, cresce sempre mais o número de pessoas expostas todos os dias aos riscos, as armadilhas e as emboscadas de uma vida vivida sobre as regras do mercado que levam a libertar-se de ter que escolher, que ignoram ou cancelam o dever de cuidar e de contribuir para o bem-estar do mundo e pela hospitalidade dos seres humanos que aqui vivem. Mas, o sonho de seguir o exemplo de Pôncio Pilatos é lavar as mãos na batalha entre o bem e o mal, moral e indiferença, verdade e falsidade, significa renunciar à dignidade humana. Ou seja, renunciar exatamente àquele preciso convite de Deus dirigido exclusivamente ao homem de participar na conclusão do ato da criação. E que, afinal, é o motivo pelo qual foi dado aos homens a razão e a sociabilidade e a liberdade de escolha. Conseguiremos superar o medo não com objetivos a curto prazo, cortes e soluções instantâneas, mas, como diz o Papa Francisco, através da cultura do diálogo, que é a estrada mestra para a coexistência pacífica entre os homens e, ao mesmo tempo, para um gradual, mas constante desvanecimento dos medos recíprocos. Claro, a educação é uma estratégia oposta às campanhas que acontecem de vez em quando. ela exige paciência e firme determinação, capacidade de resistir ao impacto congelante dos tropeços, dos erros e das falhas ocasionais que são inevitáveis. Além disso, deve-se notar que, numa época como a nossa, marcada pelo acesso universal aos meios de informação e por uma maciça e onipotente pressão de publicidade e relações públicas, a educação já não é mais como tinha sempre sido uma atividade limitada à escola. Mas, por mais que os programas escolares possam ser bem elaborados, não são mais os únicos a incidir na formação da mentalidade e do caráter. que tenham sucesso sobre a superabundância dos concorrentes está bem longe de ser óbvio. O Papa Francisco, no final da semana passada, em sua visita à Colúmbia, deu vigor à esperança, ajudou aquele país a iniciar uma nova etapa da sua história na convicção de que a busca da paz é uma obra sempre em aberto, uma tarefa que não dá tréguas e exige o compromisso de todos. Uma obra que pede para nós morecerem no esforço por construir a unidade da nação e persistir na labuta por favorecer a cultura do encontro que exige que no centro de toda a ação sociopolítica econômica se coloque a pessoa humana a sua sublime dignidade e o respeito pelo bem comum. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.